Gente de Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Magnet.br Eu queria... Isso daqui é um aviso, né? Como vocês podem ver, a menos que seja analfabeto, né? Porque você tem que ler... Deixa isso, né? Eu sou muito enrolado pra falar. Mas, continuando... Eu queria... É um aviso que essa de Minecraft começará hoje E também que Unrebirth Star Wars 4 irá sair hoje Quentinho, quentinho, saindo da fornalha agora E a pergunta que eu também quero fazer é Qual série eu poderia fazer? Que vocês achariam legal E também Que iniciará a série de perguntas e respostas E esse vídeo fica por aqui, galerinha Valeu!